Pra você que adora curtir o Halloween, vem pra Riberfestas, olha só a variedade de decoração temática que você encontra aqui. Tem fantasias também, uma grande variedade pros meninos, pras meninas, máscaras, olha só gente, que bacana. Tem chapéus de bruxa, balões, doces temáticos também, acessórios de decoração. Pra você que tem escola de inglês ou pra você que vai decorar o seu condomínio pra criançada brincar o Halloween, vem pra cá, Riberfestas, fica aqui na rua Rio Grande do Norte, número 111, telefone 3633-1868. Halloween é aqui na Riberfestas.